Olá, bom dia! Agora às 9 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Cerca de 15 mil integrantes do movimento estão acampados aqui em Brasília e reivindicam a reforma agrária. E logo mais às 11 da manhã, a presidenta se reúne com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bom, e ainda nesta quinta-feira, às 10 da manhã, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério do Turismo lançam mais uma campanha nacional de proteção das crianças e adolescentes contra todos os tipos de violência durante o Carnaval. Com o lema Proteja Brasil, a campanha vai circular em todo o país, com maior mobilização em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. O objetivo é conscientizar a população para que denuncie qualquer tipo de violência durante as festas de Carnaval e fique bem atenta. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. 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 Ana Gabriela Salles. Abertura do Planalto.